Matias Rojas, que esteve no radar do Grêmio, está fechando com um rival do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Sobre isso que a gente fala agora aqui no Portal do Gremista, convidando você a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião e também te convidando a dar uma olhada lá na Betano, fazendo seu cadastro com o código Portal do Gremista, você ganha R$ 5,00 para começar a fazer as suas apostas por lá. Vamos agora para as informações. Matias Rojas, meia que atua no Racing, grande destaque inclusive do time argentino, tem o seu contrato se encerrando no meio do ano. E o Grêmio, por um momento, foi colocado no radar pelos empresários do jogador, inclusive, que vinham tentando trazê-lo para o mercado do futebol brasileiro e não só olharam para o Grêmio, olharam também para outros clubes, o negócio que o Grêmio acabou não avançando. Ele é um meia ofensivo, um meia muito dinâmico, que participa muito de gols. Por exemplo, nessa temporada, tem 14 partidas pelo Racing e 7 gols marcados em partidas oficiais. É um número bem alto, bem expressivo. E, dessa forma, o negócio com o Grêmio acabou não avançando. Isso muito porque, quando houve essa ponte dos empresários com o Grêmio, o Tricolor já tinha anunciado ali a maioria do seu pacote de reforço, só não tinha anunciado ainda o Natan de forma oficial, e também o André Henrique. Dessa maneira, o Grêmio acabou não avançando na contratação desse jogador. Mas outro clube brasileiro, rival do Grêmio, direto no Campeonato Nacional, avançou, sim, por essa contratação e vai acertar tudo com o jogador em breve. A gente está te falando do Botafogo. Então, o Matias Rojas, que esteve, sim, já no radar do Botafogo, inclusive, a negociação a priori também não avançou. Mas João Texter agora formalizando uma nova proposta para ter o jogador em definitivo já a partir do meio do ano. Ou seja, ainda no Campeonato Brasileiro desse ano, o Matias Rojas, que não veio para o Grêmio, será rival do Grêmio. Os empresários fizeram contato, sim, com o Tricolor, sondaram a situação no Tricolor, sondaram a situação com outros clubes, e é com o Botafogo que ele acaba fechando. Deixa aqui nos comentários se você é a favor ou contra, era a favor ou contra uma possível chegada do Rojas, e se acha que vai ser um prejuízo. É lógico, enfrentar esse bom jogador que vem do Racing, agora para o Botafogo. Se você acha que o Grêmio poderia ter feito algum movimento, ou realmente essa concorrência acabava inviabilizando isso. Bom, essa é a situação, Grêmio teve uma ponte feita, sim, pelos empresários, mas acabou não avançando no negócio. O Botafogo é quem avança e agora anuncia um novo rival, um importante rival para o Grêmio no Campeonato Nacional. É isso, então, pessoal, acompanhem a gente por aqui, se inscrevendo no canal e também dando uma olhada no nosso site, no nosso aplicativo, link está aqui embaixo na descrição. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.